Eu ia fazer serigrafia porque eu gostei do processo, né? Eu sempre gostei dos processos gráficos. O primeiro ponto, assim, quando eu aprendi produção gráfica lá, voltando de novo para o técnico lá. Tinha aula de produção gráfica que tinha todos os processos gráficos, assim. É que a serigrafia, junto com a xilogravura, são dois processos que a gente pode ter, vamos dizer assim, em casa. São os mais baratos de fazer. Você fala, ah, vou fazer um offset, exige um investimento de dinheiro, de espaço, que é muito diferente de uma serigrafia. Ou de uma xilogravura. E a serigrafia, eu não sei, eu me encantei mais do que a xilogravura. Por exemplo, eu poderia fazer xilogravura também. Eu ia precisar da madeira e cavar ali e gravar. Eu ia falar isso para quem quer saber como é que funciona a xilogravura. Porque eu sei que tem dois tipos que eu aprendi também, que eu não lembro o nome agora. Xilogravura é o carimbo. Porque não tem uma que a tinta fica na superfície e tem a que a tinta fica no buraco. No buraquinho. Qual que é a diferença? Qual que é o nome? A xilogravura, ela pode ser tanto na madeira, que a xilo é madeira, né? Ou pode ser o linoleogravura, que é uma borracha. Tá. E aí é o processo de impressão pelo alto relevo. Que nem você falou, do carimbo. Sim. O carimbo é uma borracha que a gente grava com luz UV. Então, onde você passa a tinta, vamos dizer que nem essa caneca aqui, se a gente passar a tinta aqui nas caveiras, vai pegar a caveira. Ou a parte alta. A parte que está baixa, o papel não encosta. Sim. Então, a tinta vai estar ali. Esse outro processo que você imprime o que está no buraco ou sulco, para quem fala do jargão técnico da gravura, esse é a gravura em metal. Gravura em metal que é o inverso. Você pega uma placa de latão ou de cobre, então é muito mais caro, né? E aí você faz buracos, seja com uma, tipo uma, eu não lembro o nome da ferramenta agora, mas é como se fosse uma agulha que você faz, que é um processo que você faz direto na chapa, ou você pode fazer por corrosão química. Aí é um processo químico, você faz o desenho, você primeiro pega a chapa, passa uma película de um material que eu não lembro o nome agora, que faz muitos anos que eu fiz, e aí você vai abrir, e onde abrir, você vai jogar um ácido, e aí esse ácido vai correr. E aí dessa corrosão é onde você vai pôr a tinta, vai entintar toda a chapa, e aí depois você limpa, então, onde você limpou, fica branco, e aí lá dentro fica, do seu desenho, fica a tinta. E aí por isso você vai precisar de uma prensa, que vai fazer pressão pra que o papel entre no buraco, aí quando você tira, aí você tem a impressão ali. Isso, eu acho que é isso. Isso é gravão de metal. Que eu chamava, o pessoal da gráfica chamava de clichê, quando eu fazia em metal, eles falavam de clichê, que era tipo um cilindro, que ele fazia pra ficar no cilindro também, e daí o rolinho lá fazia a pressão pra fazer etiqueta. Talvez, algumas etiquetas também são feitas assim, será? Não, eu acho que esse daí, dependendo, tem a rotografura, mas eu não sei como é que é o, se é direto. Na offset também é um processo meio assim, mas é repulsão água e óleo, que nem a litografia. Tá. Mas aí ele passa de um rolo, ele entinta aqui, aí desse rolo passa pro outro rolo, que passa pro outro rolo, que encosta no papel e imprime. Que é a offset, que é a impressão mais comum que a gente tem em revista e tal, assim, né. Então, vamos lá. E aí